Pais preocupados com a mudança foram buscar mais informações nos CEMEIs da cidade e já deixaram claro que reprovam a medida que deve ser adotada a partir de janeiro de 2018. Fica inviável como que nós pais vamos, nós pais vamos, temos que encontrar pessoas para buscar na escola e ficar o resto do período, porque ninguém, empresa nenhuma vai nos dar o direito de sair às 11h15 para pegar nossos filhos e ficar com eles esse resto do período. A Secretaria de Educação de Aparecida decidiu passar de integral para parcial o atendimento das crianças entre 4 e 5 anos. A coordenadora de educação infantil disse que o município segue o plano nacional de educação que prevê a universalização do atendimento dessa faixa etária e que a qualidade do ensino não será prejudicada. Nós já iniciamos um trabalho de parcialização no ano de 2017 nas escolas e municipais que estão atendendo a agrupamento 5 e não há essa perca de qualidade. Conseguir uma vaga no CEMEI do Residencial Araguaia foi uma luta incansável desse pedreiro. Depois de 4 anos, só agora, Josiano conseguiu matricular a filha. Ele ficou revoltado quando soube da proposta do atendimento parcial. Isso não é justo não, nossas vagas importam tudo em dia, estamos roubados todo dia nessa parecida. Eles têm que fazer mais CEMEI para dar qualidade para o povo, para a mãe trabalhar, para o pai trabalhar, para o país ir para a frente. A Secretaria Municipal de Educação espera que a medida adotada a partir do ano que vem reduz a fila de espera por uma vaga no CEMEI da cidade, que hoje é de 4 mil para apenas mil crianças na faixa etária entre 4 e 5 anos. O problema é que o atendimento parcial vai prejudicar os pais que vão ter que buscar os filhos mais cedo nas unidades de ensino. A gente ficou revoltado, preocupado. Como é que a gente vai fazer para sair do serviço no meio dia e vir pegar uma criança aqui? Não tem como, a gente vai ter que acabar pagando outra pessoa para buscar, para olhar. E ninguém tem condições para isso.